Música Louvem o Senhor Deus, a minha rocha Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater Ele é a minha rocha e a minha fortaleza O meu abrigo e o meu libertador Ele me defende como um escudo E eu confio na sua proteção Ele põe as nações debaixo do meu poder Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal Para que te preocupes com ele O ser humano é como um sopro A sua vida é como a sombra que passa Ó Senhor, abre o céu e desce Toca nas montanhas e elas soltarão fumaça Manda relâmpagos e espalhe os inimigos Atira as tuas flechas para fazê-los fugir Vá do alto, estende a mão Tira-me do mar profundo e salva-me Livra-me do poder dos pagãos Pois eles nunca dizem a verdade E mentem fazendo juramentos falsos A ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção Tocarei a harpa de dez cordas E te cantarei louvores Tu das a vitória aos reis E livras da morte o teu servo Davi Salva-me dos meus inimigos cruéis Livra-me do poder dos pagãos Pois eles nunca dizem a verdade E mentem fazendo juramentos falsos Que na sua bocidade Os nossos filhos sejam como plantas viçosas E que as nossas filhas sejam como colunas Que enfeitam a frente de um palácio Que os nossos depósitos fiquem cheios De todo tipo de mantimentos Que nos nossos campos Os rebanhos deem dezenas de milhares de crias Que o gado se reproduza bem E as vacas não percam as suas crias E que não haja gritos de aflição Nas nossas ruas Feliz a nação que tem tudo isso Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E aí Amém.